A gente vai mudar de assunto agora. O Banco do Brasil lançou o primeiro edital de leilão de imóveis rurais com a possibilidade de pagamento parcial ou integralmente em créditos de carbono. É uma modalidade inédita no país. A gente vai saber mais informações agora com o Gustavo Lelis, que é diretor de suprimento, infraestrutura e patrimônio do Banco do Brasil. Seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação, Gustavo. Boa noite, Raíssa. Boa noite a todos. Gustavo, primeiramente, por que o banco resolveu apostar nesse segmento de créditos de carbono a que se deve essa iniciativa? O Banco do Brasil já é reconhecido como um grande fomentador da questão sustentável dentro do Brasil. Tanto é que ele foi reconhecido pela quarta vez como o banco mais sustentável do mundo. Então, a gente vem trabalhando com a mitigação, com a compensação da nossa pegada de carbono, principalmente do Scopo 1, por meio da aquisição de créditos de carbono no mercado. Nesse momento, a gente está inovando, buscando trazer a venda dos imóveis que a gente recebe por operações dentro do banco, por meio de créditos de carbono. Viabilizando que a gente possa usar esses créditos no futuro para continuar compensando a nossa pegada de carbono. Tá certo. E quais são os pré-requisitos aí para quem quer participar desse leilão? Bom, qualquer pessoa jurídica ou física pode participar do leilão, não tem restrição. O leilão, o edital do leilão, ele está no site do Lance no Leilão, disponível para todos poderem acessar e ter maiores informações sobre como participar do leilão, que acontece no dia 7 de junho, às duas horas da tarde. Agora, falando desses imóveis aí, Gustavo, como vai ser essa precificação pago com crédito de carbono? Na prática, como funciona? Conta para a gente. Tá. Bom, a questão, ela funciona como se fosse um leilão normal. Então, ou seja, a pessoa, ela vai dar lances dentro do site de leilão pelo preço que ela pretende adquirir o imóvel. Lembrando que dentro do site, lá dentro dos leilões que a gente está fazendo, os imóveis já estão com grandes descontos em relação ao seu preço de mercado. Então, tem muitas oportunidades lá. Uma vez lançado o preço de compra, o comprador pode optar por comprar 100% em dinheiro, 100% com crédito de carbono ou um mix desses dois ativos, vamos dizer assim. Tá certo. Tudo online também, não é isso? Exatamente. O site, ele é online, você pode participar de qualquer lugar do país. E tem, assim, questão de valor mínimo, valor máximo? Existe o valor mínimo, cada imóvel tem o seu valor de referência, né? É como valor mínimo, as suas formas de efetivar os lances dentro do leilão. Eles estão disponíveis lá no site, cada imóvel tem o seu padrão, né? O seu lance, o seu valor de crescimento e pode ser consultado diretamente no site. Tá bom, então, Gustavo. Quem se interessou, então, vamos só recapitular o site aqui para o nosso público. Ok. Tá disponível todas as informações do edital, lance no leilão.com.br. Tá certo, Gustavo. Obrigada pela sua participação. A gente segue acompanhando esse segmento, né? A gente sabe que, inclusive, essa é a tendência, né? Que o crédito de carbono se expanda cada vez mais no nosso país e a gente tem potencial para isso. Obrigada. Obrigado você, Raíssa. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.